Ótimo dia pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui acessórios de lareias. Vemos aí o lenheiro, tela de proteção pra não escapar fagulha, kit de limpeza, porta-lenha já com kit de limpeza. Então é uma linha muito completa de acessórios, venha conhecer, além das lareias que a gente também tem pra ver nos kits. Aparador aí ó, estilo rústico né, peça diferenciada, você vai encontrar aqui na Guaraça aí ó, pode ver que é uma peça bem diferenciada aí pro seu ambiente. Aí também temos a parte de móveis né, móveis em madeira maciça, móveis rústicos né, os bancos aí ó, em peroba rosa, tudo da melhor qualidade, olha, para observar nos mínimos detalhes aí. Os bancos muito diferenciados aí pra você. Parte de mesa, mesa com cadeira, mesa com banco ó, madeira maciça, tudo em peroba rosa, madeira que não agrede o ambiente aí ó, madeira reaproveitada. Lindos móveis aí fabricados em peroba rosa. Livreiro, prateleiras, aparadores, parte de acessórios, grelhas, espetos, tudo inox da melhor qualidade. Na parte dos móveis aí, das mesas, tem vários modelos, mesa redonda, mesa retangular, mesa quadrada, jogos de jardim, de varanda, vários modelos aí. Vou dar uma geral aqui na parte de acessórios, chapa, espeto, porco espeto, suporte para churrasqueira, grill, grill manual, grill elétrics, panelas de barro, panelas de ferro, barril de carvalho pra você colocar um vinho, aquela pinguinha aí, deixar curtinho. Muita coisa aí na loja pra vocês e conferir. Aguardamos aí sua visita.